Música Imagina uma pessoa estar afogada numa praia de mar, mas não existir nenhuma pessoa responsável por o salvar. Seria uma catástrofe, não é? Mas será que esta classe tem sido valorizada? É o que vamos descobrir agora. Olha, tem tchau pessoas que estão valorizadas a salvar e assim. Então, tem tchau pessoas que estão contra mim, como mim, eu tenho muito trabalho na área de mar. Então, para mim, a ocasião é como salvar a vida. Então, é algo diferente, é algo diferente de que você está fazendo. Então, este tchau está valorizado assim. O problema que se coloca é que o comportamento de banhista, que está fazendo negligência, que esses anos houve algumas mortes na quebra-canela, para moda, sob negligência do próprio banhista. Então, a salvar a vida tem estado atento, atento. E o problema de que é o verdadeiro, que é o verdadeiro que é que a salvar a vida está a falar. Para moda, se o meu colega que tem 20 anos fala com salvar a vida, fala com o banhista, é para moda que ele tem um nível de experiência superior, então não deve obedecer. Os banhistas interrogados sobre a valorização do profissional narrador salvador confirmam as afirmações de NIC, reaçando que os narradores salvadores fazem um trabalho nobre e precisam ser mais valorizados perante a sociedade, frisando que a segurança no mar deve ser da responsabilidade de todos. Para mim, tem uma grande importância, mas todos são os primeiros colaboradores nossos, e banhistas também. Nós temos que ter amor na nossa cabeça, temos que conhecer a praia, um debut também. Se nunca saber nada, que eu vou entrar no mar, ou pelo menos para o pé, vou ficar ali na orelha. E nadador salvador também é muito importante, a sociedade sempre siente esse trabalho. É um gajo que também ali é para passar esse serviço. É para passar esse tempo dia inteiro, de noite inteiro, dar o maior valor para o que é que faz, dar o maior valor para esse trabalho. É um gajo que é para nos segurar, é difícil, eu acho, um gajo que é para perder tempo, para perder esse movimento da flor. É por isso que eu estou a fazer outra coisa, eu tenho que vir na casa, ou esse jogo, de homicídios de Porto, que a mais eu gosto, ou alguma coisa mais, essa ali, para passar esse serviço. Entende? Não dá para ir apoio do povo para ele ser um suspeito. É importante que a gente tenha que, só de ligue, é para avisar a gente. A gente pode entrar na água, a hora a gente pode sair, a gente tem que pôr aquela bandeira, que é para a gente saber. E também, se uma pessoa tiver de pressão mal, depois poder ajudar também. Para este Salva Vida, o reconhecimento da classe tem sido aceitável, porém poderia ser melhor. O mesmo considera que a valorização tem de partir também dos próprios profissionais que têm de mudar suas mentalidades. Salva Vida, mas se inova. Inovação vem de mudança. Não tem que ter muda nas mentalidades, não tem que ter muda também nas formas de estar, para as pessoas começarem a estar odiando também com mais valor. O Salva Vida é que só apanha plancha, apanha tropeiro e cai na água, nada. Não tem que ter empate pedagógico, não tem que ter empate também de frieza e calma, de saber resposta que não está dando. Para a banhista que fica todo tipo atormentado, para maior e enormemente, a parte pedagógica é mais importante também. Entretanto, mostra-se honrar em fazer parte do elenco dos nadadores salvadores de vida, felicitando a todos os seus colegas pelo memorável dia, e exorta a responsabilidade de todos para uma maior segurança nas praias. Legendado por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas Pedro Negri